Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal e o tema de hoje vai ser sobre inglês. Se você precisa ter inglês para vir para o Canadá, migrar, se desenvolver, como é o trabalho. E eu vou contar para vocês como foi a minha experiência tendo praticamente zero de inglês. Depois da vinheta. Bom pessoal, então, por que eu quis trazer esse tema para vocês? Porque é um tema que as pessoas geralmente perguntam nos vídeos, né? Qual o nível de inglês que tem que ter para emigrar, para aplicar para o visto, para aplicar para o study permit, para o work permit, para aplicar para o PR. Então, as pessoas ainda não têm noção muito bem do que precisa. Bom, basicamente, eu sempre digo que a minha experiência foi bem difícil no início. porque, como eu disse para vocês, eu não sei se eu já contei a minha algum vídeo, eu vim praticamente com zero de inglês. Eu entendia muito bem, mas eu quase não falava, né? Eu respondia respostas curtas, né? Yes, no, I don't know. Porque eu entendia, eu compreendia o que as pessoas estavam me dizendo, mas eu não conseguia formular frases, não conseguia, né, ter uma conversa, contar alguma coisa. Então, eu digo que você pode vir, sim, sem o inglês. Não vai ser fácil, mas também não vai ser impossível, porque para mim não foi. Mas, obviamente, que se você vier com um nível, pelo menos, intermediário, você vai ter menos problemas. Porque eu tive vários. Não vou trazer aqui, nesse vídeo, nesse tema, porque o que eu quero falar é que você, realmente, se você quer imigrar, se você quer ter uma vida que, no final, você precisa falar inglês. Se você vier sozinho, como que você vai abrir conta no banco, como é que você vai tirar teu documento, que você arrume um emprego, como que você vai receber os comandos, né, do que você precisa fazer. Então, você, pelo menos, entender e o básico é desse comunicar para abrir uma conta no banco, para poder pedir uma informação, para poder alugar um apartamento. Então, você precisa falar um pouquinho, né. E, basicamente, eu penso que 100%, se você conseguir entender, aos pouquinhos, você vai conseguir se desenvolver assim como eu consegui. Para algumas pessoas é mais fácil, para outras é mais difícil. A minha experiência, o que eu posso dizer, é que o meu inglês, assim, alavancou. Depois, eu comecei a fazer aula aqui, né. Então, desde o início, quando eu cheguei, eu falava pouquinho, mas eu entendia sempre muito bem. Eu fiz inglês avançado no Brasil, que me deu base de ouvido, listen. Então, eu sempre entendi muito bem. Às vezes, não. Situações de muito nervosismo, assim. E situações em que eu estava com o Marcos, porque o Marcos é a frente. Então, o meu cérebro dizia assim, ah, não vou, não. Deixe que o Marcos resolve. Então, obviamente, tem situações que é mais difícil de você entender. Às vezes, uma pessoa que fala muito rápido, também tem dificuldade de entender. Eu preciso que ela repita, ou que ela fale um pouquinho mais devagar. Mas, basicamente, eu penso que, sim. Se você quer se desenvolver aqui, quer ter uma vida aqui, você precisa ter o inglês, sim. Precisa vir fluente? Não precisa. Muitas pessoas têm curso de inglês e vêm pra cá e falam que, ao chegar aqui, realmente, eu não sabia tudo isso. Porque é diferente. É diferente. Não é matismo, falar com você. É totalmente diferente do que você fazer uma aula com o professor e tudo mais. Mas, não é possível, gente. Eu tenho, assim, como experiência, eu, com um pouquinho de inglês que eu tinha, consegui trabalho. Vivi alguns apuros algumas vezes, mas consegui, né, me sair bem. Teve até uma situação engraçada, uma vez que eu trabalhava numa cafeteria. E é tudo questão, né, de ouvido, né. Então, eu trabalhava na cafeteria e tinha alguns lanches e tal. E a gente servia aquele molho Caesar, né. E aí, veio um aluno, um dia, pra mim, me pediu uma scissors, que é uma tesoura. E aí, ele chegou pra mim e falou assim, ai, você tem uma tesoura? Aí eu, ah, tem na geladeira. Ai, gente, que vergonha. Aí, o cara olhou, assim, pra mim, tipo, na geladeira. É, porque eu achei que era um molho Caesar, não Caesar, uma tesoura. Mas, enfim, isso é uma coisa que vai acontecer com pessoas que tem um pouquinho de inglês, assim, como eu tinha. O ouvido ainda não tá bem treinado, vai confundir palavras, vai pagar mico. Mas, enfim, isso é uma história pra contar, pra você se divertir depois. E é isso. Então, gente, no papo de hoje, eu queria mais mesmo, é dizer pra você, você tá aí, elaborando o seu plano Canadá, se você vai vir como estudante, ou você tá vindo acompanhando o seu marido, ou você tá vindo acompanhando a sua esposa. Sempre tem um que fala melhor, fala mais, o outro fala pouco, ou não fala nada, como eu não falava. Se dedique a estudar. Tem uma menina que eu gosto muito, né, a Karina Fragoso, eu vou deixar aqui o link do canal dela na descrição. Ela tem conteúdos ótimos, assim, pra quem tá iniciando agora, ou pra quem já sabe, também. Ela tem muito material na internet, muito material no YouTube, ela tem muito conteúdo no Instagram, ela é professora. O conteúdo dela que é muito, muito, muito rico, assim, então, minha dica é que se você não sabe nada, tá sem grana, cara, a ferramenta tá aí hoje pra você aprender, sem precisar pagar nada, né, o YouTube tá aí, você aprende tudo na internet, então, se dedique a inglês, se dedique a aprender, a escutar mais, é, eu teria, confesso que eu teria me dedicado mais, é, se eu soubesse, eu pude escolher passar aqui quando eu cheguei, mas a mensagem que eu queria passar pra vocês, se você precisa ter inglês, você precisa, tá, é, é essencial você ter inglês aqui, porque nem sempre você vai tá acompanhado de alguém que fala fluentemente, que vai, né, traduzir as coisas pra você, então, você realmente precisa, tá, pelo menos um nível básico ali, de entendimento, de poder entender o que as pessoas estão falando com você, e você poder, né, responder sim ou não, talvez, é, não sei, então, precisa realmente ter esse, tá. Eu vim com nível muito baixo de inglês e não tive grandes problemas porque o Marcos é fluente, então, ele que basicamente resolveu tudo, né, no início, alugar apartamento, é, tirar nossos telefones, tirar o nosso sim, é, enfim, tudo. Existem vários programas aqui do governo que te auxilia no início, quando você chega aqui, tá, é, pra quem não fala muito inglês, você tem algumas aulas, mas são de pessoas que, é, são voluntários, então, não é aquela aula, assim, mas te dá uma, uma ajuda, eles te ensinam a fazer o resumê, né, que é o nosso currículo aí do Brasil, então, tem muitas diferenças em vários, é, vários setores da nossa vida aí no Brasil, que você chega aqui é totalmente diferente, então, se você não souber pelo menos um pouquinho de inglês, você vai ter bastante dificuldade. O início é sempre difícil, obviamente, mas ser inglês é mais difícil ainda, tá? Não é impossível, é isso que eu quero dizer, não é impossível, assim como eu, eu consegui fazer as coisas, consegui me desenvolver, mas, se você tiver, é muito melhor, vai ser muito mais fácil. Se você chegou até aqui no canal, se você já assiste o meu canal, é, faz algum tempinho aí, tá vendo as coisas de imigração que eu tô trazendo, coisas aqui do Canadá, né, assuntos relevantes pra quem quer vir pra cá, se inscreva no canal, pessoal, pra ajudar o canal a crescer, é muito importante pra gente que faz conteúdo, que pesquisa, dá aquele like, deixa qualquer comentário, dúvidas, eu vou tentar sempre responder vocês com o máximo de informação, né, que eu tiver, de experiência nossa aqui, ou de pessoas que já passaram por isso e a gente conhece. Então, por favor, deixa nos comentários e se inscreva no canal, beleza? No próximo vídeo, eu vejo vocês. Um beijo, até lá. Um beijo, até lá.